e olha só meus amigos que acompanha nossos vídeos que acompanha aqui a tv cultural chico museu mais um vídeo estamos aqui indo para a roça do nosso amigo luiz xavier tive notícias que ele poderá estar aqui na roça plantando capinando e vamos já já saber porque ontem choveu bastante e essa chuva já é suficiente para quem tem roça começar a plantar e está cheio muita chuva a partir de agora é plantar os legumes e assim lá pelo período de março abril é o período ali aí da semana santa é a época mais rica aqui no norte do piauí porque quem plantou vai ter milho verde melancia abóbora machiste arroz e vai ter toda a safra colhido e consumido na hora ou seja mais um vídeo meus amigos vamos se inscrever aqui no canal se você gostar dos vídeos compartilhe e juntos somos mais forte aqui no norte não sei qual foi o fenômeno que aconteceu mas este ano foi o ano de muitas borboletas a gente andando pelas estradas a gente andando pelas estradas de longe você via as borboletas gente o riacho encheu tanto e passou água aqui por cima aqui ó nossa que maravilha e aí o seguinte era tão seco e agora liso uma região de maçapê fica liso ainda não via que rastro de bicicleta ou melhor dizendo dos pneus né tipo nosso amigo luiz xavier uuuuh e aí e aí e esse é uma espécie de riacho que no passado eles fizeram manualmente para voltar para cá no entanto o riacho principal passa logo aqui na frente aqui é aquele poço que ele nos mostrou olha só a água tá logo aqui em cima lembra que ele desceu aqui era bem fundo e enfim tá cheio olha só estamos aqui como se fosse uma ilha para não dizer que estamos rodeado de água gente o que passou aí foi um tejo d'água e aí que levei um susto eu achei que era um dá a impressão de um monstro nosso amigo Luiz não vai estar aqui na roça gente que taliza se eu escorregar eu vou cair e poderá cair dentro do riacho porque é descendo eu quero atravessar aqui para mostrar com certeza o arroz ali já nasceu e terminou de cercar pensa no homem trabalhador e aí porém não é aposentado como trabalhado rural e nem de jeito nenhum não é aposentado eita isso aqui é arriscar demais as aventuras da TV Cultural Chico Museu já dizia o professor Arnaldo das Aventuras professor Arnaldo gente a ideia aqui é não escorregar porque se escorregar molha tudo ainda perde mais as chaves dentro da água ah mas porque que não não deixou a bolsa do outro lado e não se preveniu porque o ser humano ele é assim mesmo quando ele está no meio do perigo que ele vai ver a as consequências já pensou se fosse por 12 meses assim com muita água muita fartura mas não de julho em diante essa água desaparece conforme você tem visto nossos vídeos e só vem surgir novamente no mês de janeiro em diante e aqui molhado mesmo olha só os pés de melancia se chover muito não vai ter melancia aqui a melancia gosta mais do arisco e um pouco de sol quando breja assim as ramas nem andam na verdade eu não vou entrar ele não está em qualquer momento a gente pode estar se encontrando o nosso amigo Luiz Chavê a qual as pessoas gostam muito dos ensinamentos com a sua simplicidade nos repassa a importância de viver a vida com uma vida natural vamos voltar se perceber esse galho está mexendo devido a água eu pensei que era uma cobra subindo incrível tem dia que a nossa mente está vendo coisas que não é para ver fazer diferente não vou voltar mais por aí eu vou tentar atravessar logo ali nossa que foi muito serviço carregar madeira fazer a cerca lembrando que é o mesmo riacho do patônio quer dizer do patônio não próxima casa do patônio tem algumas pessoas que chamam de patinho mas é patônio dá de entender que o nome dele é antônio mas não é francisco já o nome do irmão que é antônio chamam de diabinho eita eu acho que não dá para atravessar aqui vou ter que voltar e passar no mesmo lugar olha aí está fundo e está muito liso também é tem que voltar não tem como passar aqui quer dizer de ter tempo só que eu vou me molhar e o risco de cair como diz uma cara na água vou lhe falar depois o Luiz vai ver meus rastros aqui nossa amiga de Isabel achava que ele estava para cá para a roça para a roça porque a partir de agora quem vive da roça quem vive da lida diária plantando catinando para começar a colher lá pelo mês de março abril a colheita está vendo nós só colhemos o que plantamos se eu pisar falso plantei a colheita não empurra pronto você que ficou em aflição aí avisar que acabei de atravessar mas não estou livre de escorregar e cair não estou livre de escorregar e vamos nós meus amigos muito obrigado por assistir mais um vídeo era para eu me encontrar com o Luiz aqui quer dizer quem sabia se ele estava na roça ou não está depois a gente conversa mais tá certo um abraço a todos gostou do vídeo? deixe seu gostei compartilhe comente e muito obrigado a todos e muito obrigado a todos e aí e aí e aí e aí e aí e aí